Galera, eu quero muito ajudar vocês, de verdade mesmo. E eu queria começar essa aula de um jeito muito forte, que aconteceu uma coisa hoje que me marcou muito, assim, me marcou demais, demais, e eu queria compartilhar isso com vocês. Antes de a gente começar o nosso conteúdo forte aqui da Jornada UERJ. O que aconteceu foi o seguinte, uma aluna me mandou uma mensagem hoje falando que não conseguiu ir bem na prova, ela fez o Enem agora, né? Ela falou que não conseguiu fazer a prova, ela não conseguiu fazer, escrever a prova, escrever a redação do Enem. E ela veio muito triste e falou que ela não ia desanimar, que ela ia continuar tentando. E ela me falou uma coisa que eu não sabia. Ela compartilhou comigo, eu pedi pra ela, pra... Eu tô com ela já há muito tempo, e ela falou que ela tem fibromialgia. E aí, se você não sabe o que é fibromialgia, fibromialgia é uma doença em que tudo dói no corpo. Todos os músculos, as articulações doem. Tudo isso dói. Tudo que ela tem no corpo dói. E ela me falou assim hoje, uma coisa que me marcou muito, e eu queria compartilhar isso com vocês. Ela falou assim, Vinícius, eu vou fazer, mesmo com dor, eu vou fazer a redação mesmo com todo o meu corpo doendo. Cara, eu fiquei muito emocionado que ela me falou isso. E essa menina, se ela estiver aqui me ouvindo, saiba... Se a pessoa que falou isso estiver aqui, saiba que você é uma das maiores motivações que eu tenho pra estar aqui dando aula, à noite, no YouTube. De verdade, se você que falou isso comigo hoje está aqui nessa live, saiba que você me motiva demais. E às vezes, você deixa de ver uma aula porque você tá com sono. Às vezes, você deixa de ver uma aula porque você tá com preguiça. Você deixa de ver uma aula porque você prefere ver um programa de televisão, uma série. E tem gente que tá fazendo esforço físico monstruoso pra assistir aula. E às vezes a gente não valoriza o que a gente tem, a gente não valoriza a nossa vida. E a gente tem que ver coisas assim pra nos dar um start e pra nos fazer cair em si. E eu acho isso muito poderoso. Então, de coração mesmo, galera, se você tá aqui hoje, valoriza isso ao máximo. Não deixa passar essa oportunidade porque é uma oportunidade única. Valoriza tudo aquilo que acontece com você. E valoriza de verdade. Pega com vontade porque as coisas que acontecem com você vão te ajudar a ter uma vida melhor, um futuro melhor, um futuro próximo dentro da UERJ. Que a UERJ é linda demais. Galera, eu tenho total, total convicção de que todo mundo que tá aqui vai conseguir a aprovação. E eu quero que vocês fiquem comigo pra me ajudar nessa aula de hoje, que vai falar sobre o quê? O que que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre os critérios de correção. Eu vou dizer, o que que eu faço pra gabaritar os critérios de correção da UERJ? Tão preparados então, galera? Tão preparados ou não? Muito bom, então. No 3 a gente começa. No 3, 1, 2, 3 e... Ah, coisa linda! Galera, vamos lá então agora começar a nossa live. Preste atenção nesse momento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui, vamos começar aqui. São 8h16, a gente vai aqui nesse ritmo lindo. Bora, 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 bora. Profinho, quais são as 5 modalidades de correção da UERJ? Vamos lá, galera, preste atenção em mim. Primeira coisa, você sabe que a UERJ é corrigida, a redação da UERJ é corrigida por 2 professores. Geralmente são professores da própria UERJ. O que que isso tem a ver? Isso tem a ver que a UERJ, ela tem uma correção mais humanizada. Os corretores da redação da UERJ, eles, diferentemente do ENEM, eles são muito menos, são poucos, são poucos corretores. O ENEM tem 8 mil corretores. A UERJ, não sei exatamente quantos, mas não deve chegar a 100 corretores. Não deve chegar, devem ser uns 70 corretores, 50 corretores para todo o processo. Então, você percebe a primeira coisa, a UERJ tem menos corretores. Isso torna a correção da UERJ mais próxima, mais humana. O corretor tem mais tempo de ler a tua redação. O corretor tem mais paciência para ver a tua redação. Isso muda tudo, muda tudo. Ouvi uma vez uma história de que o corretor, ele, ele, se ele quiser, ele pode ler o teu rascunho para te ajudar e te dar mais pontuação. É claro que você não vai contar com isso, mas o corretor da UERJ, ele costuma a ser mais humano. E isso muda o processo. E o que que acontece agora? A UERJ, ela não, ela antigamente valia 0 a 20. Cada corretor corrigia a redação e dava 10, beleza? Aí a soma das duas notas dava a tua pontuação. Hoje mudou. Mudou um pouquinho, não mudou muito não, tá? O que que acontece hoje? Na UERJ, galera, o que que tá rolando? Eu tenho dois corretores ainda. Só que agora a redação vale 10 pontos, entendeu? Cada corretor pode dar até 5 pontos. Entendeu a parada? Se são 5 modalidades, cada corretor pode dar 1 ponto para cada modalidade. Vamos ver então quais modalidades são essas. Primeira modalidade. Você, para gabaritar a redação da UERJ, tem que adequar ao tema. Eu tenho que me adequar ao tema. Como assim, prof? Não tô entendendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atendimento pleno à proposta do tema com perspectiva crítica. Isso aqui, galera, é muito forte. Olha, esse materialzinho vai tá lá no grupo da jornada, tá? Tem um grupo no WhatsApp rolando da jornada UERJ. Se você não tiver no grupo ainda, você ainda pode entrar, tá? Eu vou botar esse material lá no final da live. Beleza? Adequação com perspectiva crítica. O que que quer dizer isso? Fechei aqui o Instagram. O que que quer dizer perspectiva crítica? Quer dizer que você tem que dar uma opinião. Eu vi uma vez uma mensagem no Instagram de um seguidor perguntando assim, Como é que eu faço pra fazer a redação da UERJ sem dar a minha opinião? Eu falei, não, você tem que dar obrigatoriamente. A sua opinião tem que tá clara no seu texto. Beleza? E como é que eu faço isso? Várias formas. E vou ser bem honesto com vocês, tá? Não sei se vocês costumam ver as palestras que o pessoal da UERJ dá com relação... Vocês já viram as palestras? Quem é que já viu as palestras costuma ver, né? As palestras que o pessoal da UERJ, os professores, o pessoal do vestibular, o professor Gustavo Bernardo, que é o tipo líder do vestibular, né? Quem é que vê essas palestras? Em uma... Eu assisti todas. Em uma dessas palestras, o coordenador da graduação do vestibular falou que a UERJ, ela faz temas em forma de pergunta. Sabe pra quê? Porque a pergunta é a melhor forma de saber a tua opinião. Se você quer dar... Se você quer saber a opinião de alguém, faça uma pergunta. Foi por isso que a UERJ, de um tempo pra cá, passou a fazer perguntas nos temas. Entendeu? Então, a UERJ, ela tá pensando em como que você faz pra dar a tua opinião. Ela faz perguntas e a resposta já é a sua opinião. Segunda coisa que o professor Gustavo Bernardo falou na palestra é que a UERJ permite o uso da primeira pessoa. Isso é muito poderoso. O que é a primeira pessoa? Nós. Nós, brasileiros. E eu. A UERJ gosta da primeira pessoa e ela permite usar o eu. Eu. Claro, você não pode botar o teu nome, né? Você não pode escrever eu, Vinícius. Não pode. Mas você pode escrever eu acredito que a sociedade brasileira... Eu penso que a sociedade... Eu ainda... Eu, Vinícius, não tive ainda coragem pra fazer uma redação em primeira pessoa do singular. Eu não tenho esse nível ainda de coragem. Parece que eu tô fazendo uma coisa errada. Mas o professor Gustavo Bernardo, lá da UERJ, falou que não tem problema. Você pode falar usando eu. Só não pode escrever o teu nome. Mas, uma coisa que eu já faço, que eu gosto, é usar a primeira do plural. Nós. A primeira do plural eu já consigo usar e eu já acho muito forte a primeira do plural. Nós somos uma sociedade imprudente. Nós somos uma sociedade, sei lá, que não valoriza o próximo, etc. Então, nós dá pra usar. Eu acho tranquilo. Diz pra mim quem já fez redação usando nós. Quero ouvir de vocês, galera. Quero ouvir de vocês. Ah, a Verônica falou que o grupo tava lotado. Se tiver alguém aí me ajudando... Se tiver alguém, Natália ou o Cléo, que tá me ajudando, vê lá o grupo. Falaram que o grupo tá lotado, tá bom? Beleza? Quem aqui já fez redação em primeira pessoa? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, na quinta-feira vai ter palestra, né? Lá do pessoal da UERJ. Muito bom. Vou assistir também. Deixa eu ver aqui. Ana Beatriz Simão. Mas não fica excessivo só usar a primeira pessoa? Não fica excessivo. Olha só. Como assim excessivo? É claro que você não pode repetir a palavra nós. Não pode repetir a palavra nós pra que é repetição de palavras. Mas, você tá liberada pra usar a primeira pessoa do plural tranquilamente. Nós, brasileiros, entendemos, etc. Não fica, não fica, tá, galera? É lindo, é lindo. Usar a primeira pessoa do plural na UERJ é o que eu quero que vocês passem a fazer a partir de hoje. Temos um mês pra prova, galera. Um mês, um mês. Hoje é dia 5, a prova ser dia 2. Pouquinho menos de um mês. Dá tempo de você estudar. Dá tempo de você se preparar. Se você nunca fez redação da UERJ, passa a fazer. Se você nunca estudou redação UERJ, passa a estudar. Um mês é tempo pra você ver tudo que tá acontecendo, você entender como é que é a prova e conseguir tirar 10 na UERJ. Tá bom? A gente teve no ano passado uma aluna que tirou nota 20, nota máxima. Agora, esse ano, a gente teve 3 alunos que conseguiram tirar 20 na UERJ-CBMERJ, estudando em pouco tempo. Então, de verdade, dá tempo de você se preparar se você começar hoje. E você já começou, que você já tá aqui na jornada UERJ 1984. Beleza, galera? Muito bom, muito bom. Então, não tenha medo. Milena falou que tá com medo e falta só um mês. Não tem que ter medo. Olha só, eu tenho um aluno aqui que tá com medo porque só falta um mês. Aí, o que a pessoa faz? Não faz nada. Um mês, tá com medo? Começa a estudar. Pro fim, falta só um mês. Qual é o problema? O tempo vai passar pra todo mundo. O tempo vai passar de qualquer jeito. Então, o tempo pode passar com você estudando, estudando forte. Ou o tempo pode passar com você parado. O que você quer fazer? Você quer estudar forte ou você quer ficar parado? Eu aconselho que você estude forte. Porque um mês é muito tempo. Um mês de estudo focado em redação é tempo lindamente pra você ver todo o processo e você tirar uma boa nota. Beleza, galera? Beleza. Ó, a Duda perguntou, se eu não usar a primeira pessoa, posso perder ponto? Não, você não vai perder ponto se não usar a primeira pessoa. Com pro fim, se eu escrever que nem o Enem, por exemplo. Se eu disser assim, a sociedade brasileira se mostra imprudente. Não usei nós. Você não perde ponto. Se usar a primeira pessoa do plural, tu ganha ponto? Não, não ganha. Mas tô falando questão de te ajudar a argumentar melhor. A primeira pessoa do plural, ela te ajuda a argumentar melhor. Vamos ver aqui então, galera. Eu tenho que me adequar ao tema, que é a primeira modalidade aqui da UERJ. Deixa eu mostrar aqui a primeira modalidade. Lembra que os temas da UERJ são baseados no livro 1984 de George Orwell. Ok, galera? Muito bom. Quem aqui que tá vendo essa live faz aqui o Intensivo Redação UERJ, que é o meu curso de redação pro UERJ? Quem aqui que tá vendo essa live que já faz? Lá no curso, galera, tem uma resenha completa com todos os temas do livro, pra vocês verem tranquilamente, mastigadinho até a prova. Tem 20 minutos de resenha, tu consegue ver todas as polêmicas. Beleza? Eu tenho que falar sobre o tema que me pediram, dando perspectiva crítica. Essa é a parte mais importante, tá? Perspectiva crítica. Segundo ponto, galera. Eu tenho que fazer uma construção efetiva do texto argumentativo, com recursos pertinentes ao tipo textual, atendimento à estrutura do próprio dissertação, sem reprodução de clichê. Próximo, entendi nada. Vamos explicar então. Eu tenho que fazer uma construção efetiva do tipo argumentativo. Como assim, prof? Aqui ele pede que você faça pelo menos três parágrafos. Um parágrafo de introdução, um parágrafo de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Essa é a estrutura efetiva da argumentação, da dissertação argumentativa. Três parágrafos pelo menos. Eu aconselho que você faça quatro parágrafos. Um de introdução, dois de desenvolvimento e um de conclusão. Beleza? Tem gente que faz cinco parágrafos. Um de introdução, um de conclusão e três de desenvolvimento. Lá no curso tem, eu faço várias redações com cinco parágrafos. Mas, Vinícius, o que é o melhor? Fazer quatro parágrafos, sendo dois de desenvolvimento, ou fazer cinco parágrafos, sendo três de desenvolvimento? Perfeito. O melhor você que vai dizer. Se você tiver muito assunto para falar, cinco parágrafos. Perfeito. Se você não tem tanto assunto assim, se está difícil o assunto, se assunto é uma coisa que você não tem tanto, para fim, não tem tanto assunto para falar, não. Não tem muita coisa de assunto, não. Não me explora. Beleza, e faz quatro parágrafos, então. Não tem problema nenhum. Ah, se eu fizer quatro parágrafos, eu vou perder ponto? Não. Se eu fizer três parágrafos, eu vou perder ponto? Não perde ponto se você fizer três parágrafos. Agora, se você fizer dois parágrafos, você não entendeu bem a estrutura da dissertação, e você vai perder ponto. Na segunda modalidade, que é o tipo de texto. Sem reprodução de clichê. Vinícius, como assim clichê? O que é um clichê? Clichês, galera, são aquelas palavras que você usa no teu dia a dia. Aquelas expressões, por exemplo, Seja a mudança que você quer ver no mundo. Sabe aquelas frases que você vê em para-choque de caminhão? Aquelas frases que você vê que na hora você até fica impactado, mas ela é muito clichê. Por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Sei lá, tem várias frases que são ditados populares que as pessoas ainda usam em redação. Sim, ainda existem pessoas que usam ditados populares em redação. Isso é um clichê. Não está certo. Ah, prof, posso usar uma citação do George Orwell? Quem controla o passado, controla o futuro? Pode. Isso é clichê? Não, não é clichê. Usar o George Orwell não é clichê, não é batido, e é, inclusive, uma opção para quem não tem repertório na UERJ. Não tem repertório de UERJ. Usa o George Orwell, porque já é um repertório que já está encaixado, prontinho na redação da UERJ. Beleza? Esse é o tipo de texto. Ok? Estão entendendo, galera? Eu tenho que fazer um tipo de texto com recursos pertinentes. Aqui, a gente tem que mudar o tom, porque esse cara, ele é muito sério. Esse cara aqui, ele é muito sério. Desenvolvimento da argumentação. Vou até focar aqui com você, porque essa terceira modalidade é de cara a que eu acredito que seja mais difícil na UERJ, que é a questão da argumentação da UERJ. Por que você acha difícil a argumentação da UERJ, Prófinho? Primeiro, a argumentação é difícil para qualquer tipo de prova. Qualquer prova é difícil argumentar. Segundo, a argumentação na UERJ, ela é diferente da argumentação do Enem. Por quê? Porque você tem que argumentar sobre problemas subjetivos. Por exemplo, você vai falar sobre a questão da influência, influência midiática. Tem que falar sobre como nós somos influenciados. Eu vou falar sobre a questão da manipulação do comportamento. Ou vou falar sobre o dilema da verdade. O que é verdade? O que é mentira? Vou falar sobre, sei lá, alguns temas que são subjetivos. Argumentar para temas subjetivos é ainda mais difícil do que argumentar para temas com problema social, como o Enem. Então, galera, de verdade, se eu tiver que te dar uma dica aqui agora, é foca na argumentação da UERJ. Porque é ela que separa o aluno bem preparado do aluno despreparado. Argumentação. Vou dar uma dica para vocês argumentarem melhor agora. Existem uns raciocínios lógicos que te ajudam a argumentar melhor. Por exemplo, por exemplo, olha só. Existem, existem, no Brasil eles têm direitos, né? Direitos, por exemplo. Aqui eu estou com o meu telefone, né? Meu telefone está aqui. Eu estou gravando aqui. Vamos supor que o Google esteja capturando a minha voz. O Google está capturando a minha voz sem a minha autorização. Essa é uma polêmica do livro, tá? A questão da privacidade é uma polêmica que eu me poste no livro do George Orwell. Beleza. Quem é que acha que o Google captura a nossa fala? Não, de verdade mesmo. Vou esperar. Quem acha que o Google captura? Você está falando e do nada vem o Google. Opa, posso te ajudar? Não entendi. Aí você fala assim, caraca lindo, eu não estava falando com você. Tu está capturando a minha voz? Quem acha? Eu acho de verdade que o Google, ele fica escutando o que a gente fala. Se o Google captura o que eu falo, ele, essa empresa, ela está ferindo um direito. Qual é o direito que ela está ferindo? Privacidade. Liberdade de expressão. Privacidade é o direito mais forte, né? Privacidade. Então, se o Google está me capturando sem a minha autorização, ele está ferindo o direito constitucional à privacidade. Pronto. Vou começar a argumentar em cima disso. E vou dizer, olha, existe um direito na teoria, que é a privacidade, que na teoria a Constituição assegura, o marco civil da internet assegura, as leis internacionais asseguram a privacidade. Na teoria, se eu pegar um livro, não tem livro aqui, se eu pegar um livro e uma lei, na teoria tem lá esse direito. Mas, na prática, não tem. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de raciocinar e comparar a teoria da lei com a prática que acontece. Isso é um raciocínio lógico. Beleza? Outro raciocínio lógico, galera, é direito e privilégio. Algumas pessoas abrem mão da sua privacidade porque elas querem. Blogueiros abrem mão da privacidade, pessoas que se expõem na internet abrem mão da sua privacidade. Mas tem gente que não abre mão da privacidade e é invadido. Quando acontece isso? Quando vaza, por exemplo, a foto íntima de alguém, a pessoa tira uma foto íntima para ela mesma. Aí vem um hacker, hackeou o sistema, pegou as fotos dela e botou na internet. O que aconteceu? Ela deixou de ter... Ela perdeu ali uma coisa muito forte que é a dignidade humana dela. O que aconteceu é que, para muitos, aquilo era um direito e ela não teve aquele direito assegurado. A gente vai dizer que houve um direito versus privilégio. Para alguns... Na verdade, a privacidade teria que ser um direito para todos. Só que a privacidade é um direito para poucos. Muitas pessoas têm a sua privacidade invadida. Então, para muitos, a privacidade é um privilégio e não um direito. Entendeu? Quando um direito é garantido para poucos, eu tenho um privilégio e não um direito. Eu estou raciocinando. Estou raciocinando só em cima desse argumento. Então, em dois minutos, eu raciocinei duas vezes. Em dois minutos, eu raciocinei dois... Eu fiz dois raciocínios lógicos. Isso é argumentação. Beleza? Galera, eu tenho um curso de argumentação que está lá no meu site. Nesse curso, eu ensino 11 técnicas argumentativas para vocês aplicarem no desenvolvimento da UERJ. Tá bom? É um curso de argumentação para qualquer prova. Para a ENEM, para a UERJ, para a FUVEST, para a UNICAMP. Nesse curso, eu te ensino 10... Aliás, eu te ensino 11 estratégias... Uma eu já te ensinei agora. Vou te ensinar... Além dessa que eu te ensinei, eu vou te ensinar mais 10 estratégias argumentativas nesse curso. Mas, se você quiser argumentar melhor, mais forte, acredito que esse curso vai te ajudar bastante. Tá bom? Mas não vou falar dele agora, não. Depois eu vou falar mais. Se liga, eu aconselho que você fique comigo porque a argumentação, ela tira muita pontuação dos alunos. Esse curso se chama Curso Secreto de Argumentação e você já sabe que a argumentação é fundamental no seu parágrafo. Ok, galera? Muito bom. Muito bom. Próximo tópico que é fundamental dentro da argumentação é você argumentar na sociedade. Você até pode usar o livro 1934. Só que, além de usar o livro, você tem que ser capaz de raciocinar esse livro dentro do Brasil ou da sociedade contemporânea. Depende do que a gente pode pedir. Se for Brasil, é Brasil. Se for sociedade contemporânea, não é só Brasil, é todo mundo. Então, qual é a grande dificuldade? Tem gente que não consegue argumentar na sociedade contemporânea. Não tem essa capacidade. Acaba falando do livro. Só do livro. E se você não sair do livro, se você não falar da sociedade, ficar só no livro, você pode até ter sua redação zerada, porque você vai fazer uma resenha e não uma dissertação. Eu vou repetir isso porque isso é muito importante. Profinho, usei o livro. Tá, usei o livro. Top. Mas comparei o livro com o Brasil. Pronto, perfeito. Argumentei dentro do Brasil ou argumentei na sociedade contemporânea? Argumentação, show. Agora, se eu apenas falei do livro e argumentei dentro do livro, aí eu não fiz redação dissertativa. Eu fiz resenha. Todo mundo aqui, todo mundo que sabe o que é uma resenha, diz pra mim nos comentários aí. Todo mundo aqui sabe o que é uma resenha. Se você apenas argumentar dentro do livro, resenha. Se você argumentar fora do livro, argumentação e a redação dissertativa. Como que eu faço isso? Raciocínio lógico, tá? Tem vários raciocínios lógicos, galera. Tem, ó, comparar teoria e prática. Tem direito versus privilégio. Denunciar a postura retrógrada. Denunciar a omissão do Estado. Prever consequências. Perceber causas. Tem muito, muita estratégia argumentativa. Mas o meu maior medo aqui hoje, ó, a gente já teve 40 minutos de live aqui. 40 minutos já passaram e você tá aqui comigo até agora porque você quer alguma coisa diferente. 40 minutos de live já aconteceram praticamente e você tá comigo firme. Porque você tá plantando um sucesso. Você tá plantando e você vai colher isso lá no dia 2 de maio. Eu tenho fé nisso, de verdade. Então, entenda uma coisa. Se você argumentar dentro do livro somente, você pode ter a redação zerada porque é resenha. Deixa eu ver aqui se vocês sabem o que é resenha. Se você argumentar fora do livro, fazer raciocínio lógico, isso vai aumentar a sua argumentação e vai te dar nota máxima nessa competência. Não é competência, né? Que chama, é modalidade. Na terceira modalidade. Beleza? Deixa eu ver se vocês sabem o que é resenha. Resenha, ok. A Manuela falou... Sabe o que é resenha, né? Resenha é quando eu falo só do livro. Falei só do livro, é resenha. Pronto. Agora, se eu falo do livro, mas comparo com o Brasil, argumento no Brasil, coisa linda. Aí não é resenha, é redação dissertativa. Vocês estão perguntando quantas páginas tem o livro. Galera, o livro tem mais de 200 páginas, dependendo da edição, tá? Pra quem não teve tempo de ler o livro ainda, é bom que leia, tá? Muito importante ler o livro pra tu ter a visão global. E se você não teve tempo de ler o livro todo pra UERJ, e você vai ler ainda, mas você quer já agilizar, dentro do Intensivo Redação UERJ, que é o meu curso completo da UERJ tem um vídeo de 20 minutos em que eu faço a resenha completa do livro pra você. Eu fiz a resenha pra tu entender, mas na redação, não é pra tu fazer a resenha, é pra tu fazer a redação dissertativa e argumentativa. Então, é bom que você leia o texto sim, é bom que você leia o livro sim, coisa linda. Show de bola. Vamos dar prosseguimento aqui agora. Muito bom, muito bom. Olha só, galera. Estrutura do período e coesão. O cara tá muito quente aqui, eu esqueci de ligar o ar-condicionado. Profinho, coesão da UERJ. Eu tenho dois tópicos pra falar ainda, tá? Eu tenho 10 minutos de aula ainda, não sai do vídeo, fica no vídeo. Ah, e todo mundo que tiver, todo mundo que for do curso UERJ, vai poder ver essa live de novo com calma, porque quando acabar essa live, ela deixa de ficar no YouTube e ela vai lá pra área de alunos de vocês, com tudo mastigadinho. Olha, o curso, galera, ele dá pra você assistir dentro desse mês de aula, de um mês que falta pra prova, sem problema nenhum. Ó, estrutura do período e coesão. Galera, coesão textual e estruturação sintática dos períodos com uso adequado e produtivo dos elementos que constituem a superfície textual. Profinho, entendi nada. Vou explicar pra você. Ele pede que você faça coesão textual com elementos que constituem a superfície. Conectivos. Em outras palavras, a UERJ pede que você use conectivos. Só que tenha cuidado, conectivos da UERJ, eles são importantes, eles são diferentes. Vamos lá. Quando você usa conectivo pra UERJ, é importante que você faça o seguinte. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, no exemplo na folha. Vamos supor que você tenha feito lá a sua introdução. Beleza? Aí depois você vai fazer o seu parágrafo do desenvolvimento. O que a UERJ tá pedindo de vocês? Que tenha uma conexão entre a introdução e o desenvolvimento. Vocês estão entendendo até agora? Diga se está entendendo. Eu tenho que fazer uma conexão entre a introdução e o desenvolvimento. Ok? Como que tem que ser essa ligação? Com conectivos. Eu tenho duas alternativas de conectivos pra vocês, tá? A primeira alternativa... Duas alternativas, tá? A primeira e a segunda. A primeira alternativa se chama coesão interna. Coesão interna. Eu vou chamar de coesão lexical. Vinícius, o que é coesão lexical? Por exemplo, vamos supor que aqui na introdução, você finaliza a introdução com o livro 1984. Com a palavra, né? Ó, vamos lá. Finalizei a minha introdução falando... Tananã, tal como se vê na obra 1984, ponto. Aí, no início do seu desenvolvimento, o que que você vai fazer? Você vai falar assim... Vai falar assim... Esse livro... Esse livro... Defende a tese, etc. Você está entendendo o que vai acontecer? O que que eu fiz? Eu conectei o 1984 com a palavra esse livro. O que que eu fiz, então? Eu fiz uma coesão. Não usei conectivo, mas fiz uma coesão pelas palavras. Fiz uma coesão lexical. Então, a UERJ, ela valoriza muito esse tipo de coesão. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui pra vocês, tá? Ó. Deixa eu fazer mais bonitinho pra vocês aqui. Eu finalizo a minha introdução falando de alguma coisa. E eu retomo essa coisa no início do meu desenvolvimento. Isso é chamado de coesão lexical. O UERJ gosta. O UERJ acha isso muito, muito bom. Por exemplo, eu finalizo a minha introdução falando sobre Sérgio Buarque de Holanda. Por exemplo, tá? Finalizo falando sobre Sérgio Buarque de Holanda, que é um sociólogo e tal brasileiro. Aí, no início do desenvolvimento, eu falo assim, esse sociólogo, beleza? Entendeu o que eu fiz? Eu conectei os dois parágrafos usando palavras. Usando o significado das palavras. E não usando conectivos, como o Enem gosta de usar. Ok? Esse é o primeiro tipo de coesão. Confesso que ele é um pouquinho difícil. Se ele não der pra acontecer, você usa o segundo tipo de... A segunda coesão. Que coesão é essa, profinho? É a coesão por operadores argumentativos. Por operadores argumentativos. Beleza? A segunda coesão é mais fácil, tá? Por operadores argumentativos. Como assim, profinho? Coesão por operadores argumentativos. Você usa palavras que ajudam na argumentação. Me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo aqui agora. Por exemplo, diante desse cenário. Ou diante desse contexto. Diante desse cenário. Diante desse contexto. Ou então, nesse sentido. Beleza? Vai começar a sua introdução. Aliás, vai começar o seu desenvolvimento. Você poderia começar o seu desenvolvimento. Nesse sentido. O que que é um operador argumentativo? São palavras que me ajudam a argumentar. Palavras que me ajudam a dar a minha opinião. Tá entendendo? Nesse sentido, galera. Ele te ajuda a continuar dando opinião. Por exemplo. Por exemplo. Tá rolando Big Brother. Tá rolando paredão. Amanhã tem um paredão do Rodolfo. E da... Só tem o Rodolfo que tá no paredão que eu tô botando nele. Aí, beleza. Aí, ok. Eu quero que o Rodolfo saia. Ponto. Nesse sentido. Simplesmente. Eu quero que o Rodolfo saia. Ponto. Se você disser. Eu penso nesse sentido. Você concorda comigo? Ou você discorda de mim? Vou repetir a pergunta. Eu quero que o Rodolfo saia. Ponto. Aí você diz. Eu penso nesse sentido. Nesse sentido. Você concordou comigo? Ou você discordou de mim? O que você acha? Bota nos comentários. Que eu quero entender vocês. Eu quero que o Rodolfo saia. Beleza. Eu quero que o Rodolfo saia. Ok. Aí você diz. Eu também penso nesse sentido. Você concordou comigo? Ou você discordou de mim? Diz pra mim, galera. Nada a ver eu falar o Big Brother agora. Eu só vou dar um exemplo pra vocês. Ó. Vou cadastrar o curso apenas para quem comprou na live. Comprou antes. Mas tava na live. Exatamente, galera. Só quem tava na live que vai ter direito ao bônus. Tá bom? Profinho. Comprei o curso ontem. Tava na live? Então eu vou dar pra você. Se você comprou o curso, mas não tava na live. Não vai receber o bônus. Beleza? Muito bom. Concordou. Exatamente. Eu quero que o Rodolfo saia. Aí você diz. Eu penso nesse sentido. Nesse sentido mostra concordância. Mostra que você concorda com a minha argumentação. Então, galera. Então, o que acontece? Nesse sentido, é uma palavra que ajuda a concordar com a argumentação. É um operador argumentativo. Entendeu? Então, usa nesse sentido ou diante desse contexto. Que a UERJ gosta. Isso é modalidade da coesão. Vou falar um pouco melhor sobre isso amanhã. Porque amanhã é o dia de comparar a ENEM com a UERJ. Amanhã é o nosso segunda live. Não dá mole. Porque amanhã é muito importante. Tá bom? Amanhã é o dia em que eu vou comparar o ENEM com a UERJ. Galera. Isso vai te ajudar muito. Muito, muito, muito. E, galera. Antes de a gente ir para o nosso último tópico de hoje. Para a gente encerrar a nossa live. Eu quero te fazer dois pedidos aqui agora. O primeiro pedido é... Eu quero que você me diga se você está aprendendo alguma coisa que eu estou ensinando para você hoje. Você aprendeu alguma coisa? Está aprendendo? Acabou não. Falta o último tópico. Mas me diz. Você está aprendendo alguma coisa hoje? Sim ou não? Fala para mim aí. Se sim ou se não. Beleza? E a segunda coisa que eu quero que você faça é o seguinte, galera. Segunda coisa. Vai lá no meu Instagram. Quando acabar a live. Quando acabar a live, vai no meu Instagram. E lá eu fiz um post. E, assim, é um pedido real para vocês agora. Um pedido de coração mesmo. Eu fiz um post aqui. Deixa eu ver aqui. Sobre a nossa jornada que começou hoje, né? Deixa eu ver aqui. Esse post aqui. Quando acabar a live, galera. Vai lá e marca uma pessoa que não me conhece. Para que essa pessoa veja a live de amanhã. Tá bom? Se você conhece alguém que está na jornada. Que está querendo. Que vai fazer o ERD. Mas ela não está na jornada ainda. Marca a pessoa. Por quê? Porque ela vai ver conteúdo gratuito. E, às vezes, um conteúdo que ela vê aqui. Ajuda muito. E ela consegue aumentar. Às vezes, dois, três, quatro pontos. Ela poderia tirar seis. Mas ela vai tirar nove. Isso pode fazer com que ela entre ou não. No curso que ela quer. Então, de verdade. Ajuda a divulgar essa jornada. É um ponto. E, quando você marca, você também ajuda um amigo seu que vai fazer o ERD, mas não sabe da existência da jornada. Então, de verdade, galera. Vai lá no post e marca alguém. Marca alguém. Fala assim, fulano, olha aí a jornada. Bora? Bora ou não bora? Se a pessoa vier para a jornada, ela vai ser linda, vai ser ajudada. E você também ajudou a divulgar aqui o trabalho que eu estou fazendo. Tá bom, lindos? Beleza? Muito bom. E vamos agora, então, para ver a última modalidade da noite. Para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Que é a seguinte. Modalidade. Uso. Domínio das variantes padrão da língua sem marca de oralidade ou de informalidade. Olha só. Foca na palavra domínio. Ó. Tá mostrando agora. Foca na palavra modalidade. Na palavra domínio. Eu vou ser bem honesto com vocês. O que é mostrar domínio da variedade padrão da língua? Não é só não errar a gramática, tá? Mostrar domínio não é só não errar a gramática. Profinho. Fiz uma redação da UERJ, não errei nada de gramática. Mostrei domínio? Não. Vou repetir que você não entendeu. Fiz a redação da UERJ, não errei nada de gramática. Mostrei domínio? Não mostrou domínio. Para você mostrar domínio da gramática, eu tenho que fazer outras coisas. Eu tenho que usar palavras formais. Palavras... Não é palavra bonita, tá? Não é isso? É palavra formal. Palavras sérias, que não são gírias. Segunda coisa. Usa outros recursos de pontuação. Dois pontos. Usa um travessão. Usa uma frase de efeito. Usa um verbo irregular. Se você não sabe o que é um travessão, travessão é aquele risco assim, ó. Travessão é aquele risco assim. Você está escrevendo, de repente dá um risco. Aquele risco maior que o IFEM é o travessão. O travessão, ele ajuda a sua redação a ficar mais bonita. E você mostra domínio de gramática. Então, se você estava achando que mostrar domínio é só não errar, não. Não é isso. Mostrar domínio vai muito além. É para usar dois pontos. É para usar travessão. É para usar verbos irregulares. É para usar, por exemplo, deixa eu pensar, palavras formais. Se você tem uma frase de efeito bonita, com uma inversão sintática, usa. Se você usa essa frase de efeito, automaticamente você já está mostrando conhecimento de gramática. Conhecimento muito acima, muito além. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, está muito acima. Aqui é jornada. O que é jornada? Não tem jornada de um dia só. As jornadas são vários dias. Então, amanhã, se você não estiver na live, você vai perder uma oportunidade. Beleza, galera? Então, agora eu vou encerrar a nossa live. A gente se encontra amanhã às 8h08. Valeu? Valeu. Coisa linda, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.